Olá pessoal, aqui é o Miquel Sousa do canal Jogos no Tobueiro. Vou hoje aqui abrir o Bristol 1350, que é um jogo aqui de muita interação social, com um tema macabro, o tema da peste negra, mas que vem aqui numa caixa que parece um livro. Vamos abrir com cuidado, que eu não quero estragar isto. Então, o que vem aqui dentro do jogo... E existe uma série de jogos, que são assim uns livrinhos, e todos eles com elevadíssima interação social, e tem sempre um nome e uma data. Portanto, vem aqui a descrição, mas o jogo fica mesmo a parecer um livro. Então, vamos abrir aqui. Portanto, ricamente ilustrado, livro de regras. Mesmo assim, ainda tem aqui bastante texto. Portanto, algumas coisas também são ajustes e algumas explicações. E podemos ver aqui o livro de regras. Podemos ver aqui os carrinhos. Tem aqui uns carrinhos muito interessantes, em que as nossas personagens vão poder andar a saltar de carro em carro. Temos aqui uns dados com umas ilustrações especiais. Temos aqui as personagens que vão andar a saltar de carrinho em carrinho. E eles são feitos aqui, deixa-me ver. Nem consigo dizer se é plástico sem madeira. Portanto, é tão pequeno. Mas é capaz de ser madeira, com um bom acabamento. Um saquinho preto. Um baralho de cartas. Parece mesmo um baralho de cartas convencional. Vamos, então, abrir para ver o que é que está aqui dentro. Porque nós temos cartas com habilidades especiais que nos permitem fazer a progressão. Porque é um jogo de progressão no tabueiro. Portanto, vemos aqui personagens. Vemos aqui algum texto. Portanto, convém ser numa língua que vocês dominem. Com habilidades. E aqui cartas numeradas. Associadas aqui à doença. Neste caso, a peste negra. E, basicamente, estas são as cartas. E, por fim, há de ser o tabuleiro. Que é um pequeno pano. Exatamente. O tabuleiro. Basicamente, é a cidade de Bristol. Aqui é um mate destes. Alguns jogos já trazem. Como nos fãs de Deluxe. Aqui é mesmo. A parte do tabuleiro. Que parece quase um pergaminho. E tem aqui uma produção fantástica. Realmente fantástica. Uma caixa tão pequena. Tão bem cuidada. E, pronto. É isto que vem dentro da caixa. Tenho muita curiosidade. Só pelos componentes isto já fascina. E, basicamente, é isto que vem aqui na caixa. Do Bristol. Aliás, no livro do Bristol 1350. Cinco é tudo.